Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente para depositar 100 dolinhos na conta de um inscrito meu lá da Twitch. Para quem não me segue, twitch.com.br, Saulo. Direto eu estou fazendo esses sorteios de depósito no CSGO.net. Eu deposito do meu dinheiro 100 dólares na conta de um inscrito para montar um inventário, com faca ou sem faca. É difícil conseguir uma faca com só 100 dólares, mas não é impossível. Então vamos lá, vou entrar aqui em Cal agora. Quem ganhou foi o Matheus. Vou entrar em Cal com ele, ele vai passar o login e a senha dele para mim. Eu vou entrar na conta dele, fazer o depósito e já volto com vocês. Lembrando, se você é novo aqui no canal, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estou gravando esse vídeo em live, twitch.tv.com.br, Saulo. Já me segue lá para não perder nenhuma live, hein? Alô! Salve, salve. Salve, meu querido. Como é que está? Nossa, agora é muito melhor, graças a Deus. Aí sim, hein? Ó, você ganhou o sorteiozão de ontem. Agora você vai ganhar 100 dólares no CSGO.net. Está animado? Nossa, animado demais. Que isso? Nossa. Então vamos. Imagina se tem uma faquinha lá. Eu mandei o login. Nossa, Salão, eu falei, eu estava em cal com os meus amigos agora antes de entrar, eu estava conversando com eles. O que que podia vir, Salão? Vou confessar que, Salão, o meu sonho é uma imperatriz, Salão. Imperatriz? Imperatriz, eu estou safe. Vamos sair com o tempo. É só ela a minha meta, Salão. Boa demais. Vamos que vamos. Então, a imperatriz, eu acho que a gente consegue tranquilo ela. Ah, se Deus quiser, Salão, nossa, eu consegui ela. Eu acho a K-imperatriz e a M4-imperadora as mais bonitas do jogo. Tipo assim, a K-imperatriz. E ó, dá pra... Se você quiser, é que ó, eu ontem cheguei a uma conclusão, enquanto eu estava abrindo caixa, com os outros dois que ganharam 100 dólares, né? O Upgrade é o mais safe, tá ligado? O mais safe do seu, eu acho. Salão, eu estava falando que eu sigo suas causas, porque eu já botei dinheiro no Salão e eu só rio. Eu tenho que seguir a causa que não profita. Então, hoje eu me ferrei, né? Eu vi, eu estava vendo. Então, vamos que vamos. Ó, se você quiser depositar aqui no csgo.net também, entra pelo link que está na descrição. Clica nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Utilizando o cupom SAULO, eu vou depositar 100 dólares. Então, pro Matheusão, vai chegar em torno de 135 dólares na conta dele. Eu vou depositar aqui por cartão de crédito. Seu pagamento foi concluído com sucesso. Voltar para o site. Tá aqui, Matheusão. 135 dólares. Dá-lhe, e aí? SAULO, sua calça, SAULO. Eu sigo caos. Vamos que vamos, então. Você quer a Imperatriz, não é não? SAULO, meu sonho é a Imperatrizinha. A Imperatriz eu saio feliz. Então, já vamos tentar pegar a Imperatriz logo de cara? Uai, vamos, vamos, vamos nela. A Imperatriz mais barata custa 24 dólares. Tem a de 25, mas a Imperatriz, veterana de guerra, mesmo assim ela é bonita, por incrível que pareça. Ela é bonita porque é só o brilho, né? Ela é só o brilho. Desgaste é... Pois é. Você quer tentar fazer uns upgrades safe pra tentar pegar ela com mais chance? Ou uns mais arriscados pra, tipo, tentar várias vezes e tal? Você acha melhor a gente começar com safe, aí depois no finalzinho a gente tenta uns mais arriscados e se sobrar uma graninha a gente já tiver uns mais legais? Pode ser. Vamos tentar uma vez com 20%, só pra, tipo, ah, vai aqui, vai aqui, né? Uai, bora. Você que manda, você que manda, você que manda. Vai, cruza o dedo então, vai. Tá cruzado, SAULO, tá cruzado. Ai, deu ruim de 5 dólares e a gente perdeu. Vamos tentar mais uma vez. Ah, vamos lá, vamos lá. Eu tô confiando que vai vir, ó. Eu tô confiando que vai vir. Vamos tentar. Não, confia. Se você confia, eu confia. Se você confia, eu confia. Bora, então. 40% de chance de ganhar. Vai, galera. Vamos lá, vamos lá. Tá lá, Imperatriz é nossa, cara. Tá lá, tá lá. Boa, boa, cara. E já começamos como? Vamos, mano. Vamos, filho. SAULO, eu já tô feliz, eu já tô realizado, valeu. Boa demais. Agora, vamos tentar. Você falou que queria a M4, Imperatriz, é isso? A Imperatriz, eu achei as duas as mais bonitas. Então, vamos tentar pegar a M4 Imperatriz agora. Vamos tentar com 10 dolinhos pegar ela. Bora. Vamos, vamos. Bora. Vamos lá, vamos lá. Você que manda, vamos lá. Dedo cruzado. Tá lá de novo, caralho. Mais uma. É isso, mano. É isso, é isso. Boa, caralho. Caramba, o upgrade é bom demais. Com menos de 20 dólares, demais. Com menos de 20 dólares, a gente gastou 20 e quantos? Não, mais de 20 dólares. Gastou uns 20 e poucos dólares e ganhamos 46 já. Nossa, já tá bom demais. O que mais você quer ganhar? Você já falou duas skins, já ganhamos duas skins que você tá querendo. Salão, eu confesso que o resto pra mim era lucro. Eu tava querendo só a Imperatriz. Ela já veio, veio a Imperatriz ainda. O que é? Agora eu tô... Uma USP. Vamos tentar uma USPzinha? Uma USP. Vamos, uma USPzinha. Vamos, vamos. Uma USPzinha que eu conforme, tipo, vai dar aquela pá do inventário. Nossa, Salão. Nossa. Ela é louca. Ela é louca. Ela é linda. Ó, 30 dólares ela vale. Vamos tentar pegar ela, sei lá, com uns 15. Não, vamos bugar o site. Vamos bugar o site. Vamos a menos primeiro ou você vai? Isso, a gente tem que dar o dinheiro pro site. A gente faz ele ganhar uma vez. Aí depois a gente tchumba. Ó, 20%. Ó, vai dar ruim, ó, agora. Obviamente. Ganhamos, caralho! Tô falando, mano. Sei que caralho, sei. Mano, na moral, com 35 dólares, a gente já ganhou 80. 80. Mano, cagada monstra. Nossa, vamos, vamos. Meu Deus, Salão, meu Deus. Não acredito. Ó, já temos uma Kill Confirmed, uma Emperor e uma Imperatriz. O que mais? Agora uma Glockzinha. Você já tem Glockzinha ou não? Cara, eu tenho uma Glockzinha de 2 reais. Uma, aquela Off-Word, Azuzinha. Tô ligado. Vamos tentar uma Glockzinha mais bonitinha, então. Uma Bullet Queen. Uma Bullet Queen é legal. Nossa, essa é maravilhosa, hein? Essa é bonita. Essa é louca. É aquele esquema. Vamos deixar o site ganhar uma vez. Obrigado. Ah, sim. Não é possível. Tá lá de novo, mano. Ganhou de novo. Cê é louco, mano. Com 40 dólares, a gente já ganhou 100. A gente já fez 100 dólares com 40. Meu Deus, Salão, o que que tá acontecendo? Meu Deus. Cê é louco. O aprimoramento tá muito god hoje. Na moral, nunca mais eu abro caixa. Eu só vou ficar no aprimoramento. Já vou... Nossa, meu Deus. O que que tá acontecendo? Cê é louco, mano. Vamos que vou. Pera aí. Agora, já pegamos uma USP, uma Glock, uma M4, uma AK. Meu Deus. Agora a quinta. A gente tem que pegar o quê? A gente tem que pegar uma... Uma Alps. Cê já tem Alps? Pode ser uma Alps, sim. Eu tenho uma Ateres. Você tem uma Ateres. Então, vamos tentar pegar uma Alps Wildfire. Que louca a Wildfire. Nossa, ela é lindíssima. Ela é bonita. Olha o que que tá aqui. O cu tá aqui no site. Você não quer o cu, não? Tá. Achei ela bonita também. Então, vamos tentar pegar o cu. Bora. Vamos tentar ela. Ó, vamos fazer aquele esquema. Aquele esquema. Vamos tentar dar... Dá pro site pra depois. Ó, agora eu acho que deu ruim de primeira. Deu ruim de primeira. Beleza. Não, mas tamo sei. Já ganhou muito. Tamo sei. Já ganhou muito tudo. Agora, a gente vem e faz uma mais arriscadinha. Com 50%. Com 50%. Com mais. É. Vamos lá. Para, 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 para. Ai, cara. Agora já tá... Não, não. Ai, quase, quase, quase. Agora a gente... Caralho, galera. E aí? Vamos fazer... Vamos tentar mais uma vez. Só que com 30%. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para. Ai, caralho. Do lado, mano. Você quer mais uma vez ou não? Tentar a última. Você acha que vai dar bom? Você acha que vai dar bom? Vamos, última vez. Com 28%. Se der ruim... Então vamos. 28%. Se der ruim, a gente para. A gente não tenta mais ela. Ela não... Fechou. Ela não quer vir. Ela não quer vir. Perdemos muitos dólares nela. Ah, quando não quer vir, não quer vir. É. Quando não quer vir, não quer vir. Vamos tentar outra AWP, então. Porque, pô, para esse inventário seu, tem que ter uma AWP louca. Vamos tentar pegar uma Neonor. Uma Neonor. Uma Neonor. Nossa, uma Neonor lindíssima, hein? Vamos. 7 dólares para tentar pegar a Neonor. Vamos. Vamos nela. Vamos nela. Vamos nela. Ai, eita, preula. Agora o site está cobrando nós. Ele está cobrando. Está cobrando. Ele deu muito para a gente e agora ele está tirando. Tá, agora ele está... Vamos fazer o seguinte. Vamos gastar o nosso azar com skin barata. Pessoal, se a gente ficar gastando com... É. Ficar gastando o nosso azar com skin cara, o negócio não vai dar bom. Ó, 90 centavos para ganhar 2 dólar. Ó, o site não vai dar, ó. Ó, o site roubou. 90 centavos. Ele é... Ele tira, mas uma hora ele tem que taça. Ó, se a gente perder 5 vezes seguidas nessa estratégia, a gente vai numa autona. Já foi uma. Fechou, fechou. E perdemos a segunda. Ó, ó. Ó. Perdemos a segunda. Bom sinal, bom sinal. Vamos perder a terceira. Na hora que perder a quinta, a gente taca ali. Fechou, fechou. Terceira. Eita, preula. Quarta. Quarta deu ruim. Mais um minho, mais um minho. Agora a quinta. A gente vai perder a quinta vez. Não, a quinta deu bom. A quinta deu bom. Bem na quinta, mano. Bem na quinta deu bom. Não, mas eu vou vender essa Opelite Build, mano. Beleza. Não, essa aí você pode vender. Pode vender. Ó, então vamos tentar agora uma... Você falou... Essa é o Wildfire. Vamos tentar ela com um pouco. Vamos colocar cinco dólares. Ó, acho essas... Todas essas aí, acho bonita, Salão. A Containment Breach, a Neonor, a Wildfire. Show. 25% você confia? Vai, vai. Eu confio, confio, confio. Então bora. 25% por favor. Ai, deu merda. Vai dar bom. Ai. Matheusão, e a faquinha? O que você acha da gente tentar pegar uma faca, mano? Salão, vamos tentar? Porque, ó, pensa comigo. Pensa comigo. A gente já tá com 96 dólares. Tipo, teoricamente, já pegamos tudo que... Já tamo no... Já tamo... É, não. Já tamo safe no safe. Então agora a gente já pode arriscar, sabe? A gente já pode arriscar... Já podemos. Que tá tranquilo ainda. Vamos tentar então uma knife, mano. A mais baratinha pode ser? Beleza, bora. Ah, a mais baratinha, Salão. A mais baratinha. Pode ser uma navaja mesmo? Ó, deixa eu ver as opções. Tá carregando aqui pra mim. Tem a navaja, a Gucci, a Falcon, a estileto. Salão, qual que você acha que vai dar bom? A que você acha que vai dar bom... Ó, você já teve faca antes? Nunca tive, Salão. Nunca tive. Então, ó, a primeira faca que eu tive foi uma Falcon Knife Scorched. E ela tá aqui no site. Salão, você acha que ela é ela? Então vamos nela, Salão. Ó, dá pra... Só que a gente vai ter que arriscar altinho nela. A gente vai arriscar o máximo possível ou a gente vai dizer, de pouquinho em pouquinho... Vamos tentar, vamos tentar uma vez, pouquinho em pouquinho. Uma vez vamos tentar com oito doll só. Uma vez vamos tentar oito doll. Fechou. Oito doll só. Beleza, vamos ver se a sorte tá do nosso lado. Cruze os dedos, cruze os dedos. Vai. Ai, deu ruim a primeira. Ai. Ó, a galera do chat tá mandando tentar o máximo possível nela. Máximo possível? É. Só que no all-in, então? É, vai ter que ser all-in 50%. 50%. Quanto por cento que vai ficar? Será que tem alguma que vai um pouco menos? Tem. 56, não ficou? Ficou 56. Ó, se jogar... Se for tentar pegar a navagem, fica 67% de chance de dar bom. Vamos tentar uma navagem, Salão? Será? Vamos tentar? Você prefere a navagem ou a outra? Então, é 40 doll. A gente ainda tem 40 doll. A gente ainda tem 40 doll. O que você quer fazer? Você quer tentar pegar mais skin, uma faca? É que, tipo, o... Já vamos até pegar essas skins, ó. A real pergunta, Salão, é que o profit, meu... Tipo assim, a gente, sem contar o bônus, já veio 100, né? A gente já recuperou a grana. Exato. Na verdade, veio... A gente já tá no lucro. Por quê? Porque esse site aqui... Exatamente. Ele manda a skin... Esse preço aqui dela, ela vale mais do que tá no site, tá ligado? É um pouquinho maior, né? Isso, isso. É um pouquinho maior, né? Igual, ontem um inscrito retirou 70 doll, só que no final das contas ele tinha tirado 100. Então, provavelmente, esses 100 doll vai dar um 130, tá ligado? 130. Aham. Nossa. Não, tá 100 demais. Ó, já solicitei todas essas e ainda tem 41 doll. Beleza. Ó, dá pra você... Salão, o que que você acha? Então, sei. Vamos de aprimoramento, vamos de caixa, o que que você acha? Ai, também tô meio... Ó, vamos ver aqui o que que tem no seu inventário. Vamos ver aqui, ó. Ó, você tem uma Alp, uma M4, uma AK. A gente já conseguiu... Eu tenho uma Alp, uma M4 e uma AK. A gente não conseguiu a Alp ainda, dá pra gente tentar conseguir a Alp. Só que eu acho que vale a pena a gente arriscar essa faquinha, mano. Ah, Salão, vamos tentar a faquinha. Vamos de faquinha. Porque mesmo se perder, mesmo se perder, a gente tá safe. Mesmo se perder, eu já tô safe, Salão. Exato. Se perder, a gente tá safe. Vamos tentar uma faquinha. Nossa senhora, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Então, vamos. O que que você acha da gente tentar o máximo possível que a gente conseguir, Salão? Essa daqui, 67%. 67%, Salão, o que que você acha? Mano, eu tô com medo. Eu tô com medo, porque o aprimoramento pode ser duro às vezes, né? E pode ser duro. É. Salão, ai, Salão, parece que eu tô confiante. Só vai. Vamos ver o que a galera do chat tá falando. Vai ou não vai, galera? Vai ou não vai? O que a galera do chat tá falando? Vai ou não vai, ó, galera? Vai, 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 vai. Gol, vai, vai, vai. Salão, a real, Salão, é que... O que você falou, a gente, o que era pra gente conseguir, tipo assim, o profite já veio. E se vier a faca vai ser louco, hein? E se vier a faca, é estourão. Se vier a faca, é estourão. Então vamos, então vamos. 3, 2, 3, 2... Ai, meu Deus do céu, eu tô ansioso. Salão, eu não tô olhando. Fui. Ai, meu Deus do céu, por favor, por favor. Deu merda. Deu ruim. Mas, já chegou aqui no seu inventário as 4 skins que a gente conseguiu. Mano. Salão. Deu bom, ó. A GOKzinha. A gente deu muita sorte no começo e perdemos depois, mano. No começo, né? É. Mas, Salão, a real... Ah, mas se a gente não arriscasse também... É exatamente isso, acontece também, não é? Todos os dias, né? Ó, chegou todas as skins. Já a gente vai ver agora o quanto que vale tudo. Vamos ver quanto que vale cada um e vamos ver... Quanto que vai somar todas. Eu gastei no meu cartão pra fazer esse depósito na sua conta R$530,00. R$530,00 é o que eu gastei. R$530,00. Então, vamos ver, ó. Ah, Salão, eu saio feliz, Salão. Gostou do presente, meu querido? Nossa, Salão, eu tô em felicidade extrema aqui. Muito obrigado. Valeu demais. Tamo junto, meu querido. Espero que você hype agora no CSZão, então. Nossa, Salão. Salão, você pode mandar um salve pros meus amigão? Que eu tava na caixa de agora. Quem que é o seu amigo? É o SPT Gaming. SPT Gaming, aí, ó. Um salve pra todo mundo do SPT Gaming. É nóis. Nossa, valeu demais, Salão. Muito obrigado. Tamo junto, meu querido. Obrigado aí por ser sub da minha live aí também. Você ganhou o sub ontem, não foi? Salão, não ganhei. Eu dei o sub ontem, Salão. Foi? Eu recebi a notificação do seu Twitter, você falando que ia entrar em live. Sim. Aí eu entrei e, meu, eu tenho o Prime, tem tipo assim, mês, dois meses, eu acho. Aham. E aí o meu Prime tava sem sub. Aí eu falei, não, vou dar pro Salão e tal. Aí eu dei o sub no dia, Salão. Caralho. Aquela chamada que você fez, da rifa final, aparece o meu sub lá, sendo dado, né? Ah, verdade, verdade. É o meu sub lá. Real. Tamo junto, meu querido. Obrigado aí. Agora vai curtir. Vai jogar pra caramba. Nossa, vou demais, Salão. Valeu. É nóis, meu querido. Tamo junto. Forte abraço. Forte abraço, Salão. Valeu. Então, rapaziada, deu bom hoje com o Mateusão. Eu depositei quinhentos e poucos reais e a gente conseguiu tirar 645 reais em skins pra ele. Todas as skins que ele queria, a gente conseguiu. Arriscamos a faca, que eu acho que era mais certo a se fazer, arriscar a faca mesmo. Infelizmente, deu ruim. A gente perdeu a faca, perdeu o resto do dinheiro. Porém, com os primeiros 35 dólares, a gente já conseguiu 100, tá ligado? Aí depois a gente foi perdendo, infelizmente. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o like, se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. Tamo junto, nens. Um beijão do Saulo pra todos vocês.